Música Então, na primeira luta eu cometi um erro E o Musashi acertou, essa foi a realidade da luta Mas estamos em momentos bons da nossa carreira Eu evoluí bastante Eu estou forte, mais forte fisicamente Melhor de wrestling, melhor de jiu-jitsu O Ghega Musashi melhorou as defesas de queda dele E acredito que vai ser uma luta boa para os fãs E vai ser uma luta bem diferente da última Eu considero o Ghega Musashi um amigo, né? Assim como eu considero um parceiro de treino E se você for ver meus parceiros de treino Eu sofro na mão deles, eles sofrem na minha mão E não vai ser diferente quando nós entrarmos no octógono Música 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 Música